No próximo episódio de Investigação Criminal. Ele dizia aos pais que ele precisava fazer um exame e que esse exame seria melhor feito com a criança dormindo. As vítimas, o que nos chamou a atenção, eram todos do sexo masculino. Como médico, ele dava uma droga para deixar a vítima semi-dopada e aí ele se aproveitava da vítima. Todo sábado, às 8 da noite. Investigação Criminal. Segunda temporada.